É que essa situação está difícil, sabe doutor? Eu vou lhe dizer uma coisa para ficar com a minha consciência leve. O comprometimento da justiça e o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse. Porque alguns canais de televisões e alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade, como é que isso vai acabar se esse tal de Lula for inocente? Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, que depois não tem como voltar atrás. Então eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser férrea, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas de jornais, pela capa de revista e pela imprensa do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Mas, de qualquer forma, eu sou apenas um. Sou um cidadão, estou subordinado à justiça, à lei e à Constituição. E virei aqui, doutor Moro, sem nenhum rancor, todas as vezes que for necessário. Só espero que tenha um respeito por esse país, pelo povo brasileiro, e não contem nunca uma mentira a meu respeito. Muito obrigado, doutor. Bem, primeiro, eu gostaria de dizer que eu estou sendo vítima da maior caçada jurídica que um presidente ou que um político brasileiro. Eu estou julgado pela construção de um PowerPoint mentiroso. que aquilo é ilação pura. Aquilo deve ter sido um ou alguns cidadãos, com todo o respeito, que, desconhecendo a política, fizeram um pó e ponte porque já tinha a tese anterior de que o PT era uma organização criminosa, que o Lula, por ser presidente, era o chefe e que, portanto, o Lula montou o governo para roubar. Essa é a tese do contexto que está colocada. Essa é a tese do contexto. Então, é a tese eminentemente política. E eu sou obrigado a dizer o que foi feito comigo. Eu sou obrigado a dizer. Eu tenho 71 anos de idade. Tenho cinco filhos e oito netos. E nunca ninguém que me acusou respeitou que netos meus de cinco anos estão na escola, de netos de quatro anos estão na escola e que sofrem bullying todo santo dia por conta de mentiras. Por conta de mentiras. Nos últimos depoimentos das pessoas que citaram o meu nome, qual era as manchetes do dia seguinte? Qual era o tratamento que o Jornal Nacional dava à figura do Lula? Era a de criminalizá-lo. Ou seja, é preciso criminalizar independentemente de daqui a dois anos de ele provar que é inocente. Então, doutor Moro, é importante que o senhor saiba isso aqui, doutor Moro. De março de 2014 para cá, são 25 capas na Isto É criando a imagem de monstro do Lula. A revista Veja tem 19 capas. e a época 11 capas. As capas é apenas fechamento da matéria porque dentro é demonizando Lula. As pessoas nunca, os meus acusadores, nunca tiveram 10% do respeito que eu tenho por eles. Mas quando o senhor fala acusador, o senhor fala imprensa ou o senhor fala... Eu falo os vazamentos que saem para a imprensa. Eu falo os vazamentos que saem para a imprensa. Porque determinadas coisas são feitas. Eu conheço os vazamentos. Eu sei os vazamentos. Eu sei o... É como se o Lula tivesse pela imprensa, pelo Ministério Público sendo procurado. Procura-se vivo ou morto. Só para esclarecer, só para esclarecer, senhor presidente, eu compreendo a sua reclamação contra a imprensa. A imprensa tem a liberdade dela. Enfim, mas não a imprensa que faz acusação aqui nesse processo. Deixa eu lhe falar uma coisa. É porque, doutor Amor, eu vou chegar lá. Se o senhor tiver um pouco de paciência, ter um pouco de paciência, sei que você é muito jovem, jovem tem menos paciência do que velho. Sabe? Mas, um pouquinho de paciência. O que eu disse da revista, eu vou dizer para o senhor do que significa a imprensa e os jornais. A Folha de São Paulo, nesse mesmo período, teve 298 matérias contra o Lula e apenas 40 favoráveis. Tudo com informações ou da política ou do Ministério Público. Ele não se autoassumou. Ele esculpa alguém. O jornal O Globo, que é o mais amigo, tem 530 matérias negativas contra o Lula e oito favoráveis. O Estadão, que é mais amigo ainda, tem 318 matérias contrárias e duas favoráveis. Aliás, esses jornais, parece que tem gente que tem mais informações do que os advogados de defesa, os advogados de acusação, porque tudo passa por eles, antes, durante e depois. e eu pacientemente venho assistindo. Só o Jornal Nacional para você ter uma ideia. Senhor presidente, mas realmente, desculpe, eu coloco espaço para declarações finais, mas assim... Eu devo, mas doutor, doutor, é porque eu vou chegar, 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 Só o Jornal Nacional foram 18 horas em 15 minutos nos últimos anos, nos últimos 12 meses. 18 horas, sabe o que que significa 18 horas falando mal de um cidadão? Significa 12 partidas de futebol entre a Barcelona e Atlético de Madrid. E eles não divulgaram sobre os outros também? Não divulgaram sobre os outros? Não, 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 é que a gente nunca pega todos, porque eu estou falando apenas do Jornal Nacional, que é mais importante, mas eu poderia pegar Bom Dia Café, Bom Dia Almoço, Bom Dia Não Cidade Conta, Bom Dia Janta, Jornal Tazão, Jornal da 10, em todos os canais de televisão. Um acordo de que não é possível você, na Lava Jato, condenar pessoas, políticas importantes ou pessoas ricas, sem o apoio da imprensa, se adotou a política de primeira imprensa criminalizar. Ou seja, a polícia, algumas das pessoas que são acusadas, e ninguém é atacado 10% do que eu sou atacado. Ninguém. Ninguém. Ninguém nesse país se juntar. Se juntar. A cara do barosco que roubou não sei quantos milhões, não aparece 1% do que aparece na minha cara que não roubei 1 centavo. E que eu esperava que o Ministério Público, numa audiência como essa, na sua presença, trouxesse aqui, sabe, um, 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 o direito jurídico de propriedade. Tá aqui, o senhor Lula disse que não é dele, tá aqui, é o documento, ele comprou, pagou, tem escritura pronta. Agora, diz, fulano disse que não sei quem, disse que não sei quem, esse negócio de olhar um prédio e não comprar, doutor, outro dia eu falei pro jornalista Kennedy, certamente o senhor já tinha ido em loja com a sua mulher pra comprar o sapato. E certamente ela escolheu umas 30 caixas, o coitado deixou o caixas, deixou o caixas, e ela experimentou 40, não gostou nenhum, foi embora. O vendedor teve que ficar muito nervoso com ela, deve ter até xingado pelas costas, mas ela não comprou, e não é dela o sapato que ela experimentou. Então, o que eu quero é que se pare com ilações e que me diga qual é o crime que eu cometi. O crime não é conversar com alguém na agenda, o crime não é ter ido ver um tripleto, o crime, doutor. Eu cometi se eu comprei o apartamento, se tem documento que eu comprei, se me deram a chave, se eu dormi lá alguma vez, se a minha família dormiu, se tem escritura pública. Como é que alguém pode imaginar, em santo consciente, doutor Moro, que um cidadão compra um apartamento que vale 10, e depois declarou no imposto de renda 5 anos seguidos, e depois aparece um apartamento que vale 20, sabe, sem nenhuma explicação. O que ele sabe é até ministro da Suprema Corte que não pensa como pensa a empresa brasileira.